Um estado que avança rápido e com visão de futuro faz o progresso virar realidade. A nova pavimentação em concreto da PRC-280 abre caminhos para o desenvolvimento. As duplicações da PR-317 em Campo Mourão e da PR-445 entre Lerrovile e Mauá da Serra ajudam a melhorar o trânsito e a escoar a safra. E obras como o viaduto de São José dos Pinais impulsionam o crescimento do estado. Governo do Panamá, terra de gente que trabalha e cuida. Governo do Panamá